Alô galera da Federação Paranaense de Voleibol, nós estamos aqui em Saquarema, a quadra onde acontecem os jogos do Campeonato Brasileiro de Seleções, para apresentar quem são os 12 convocados pelo técnico Dalmo, pelo assistente André Vanderson, coordenados pelo Ricardinho. Vamos aos nomes dos 12 atletas que vão vir a Saquarema defender as coisas do Paraná. Alain Maciel de Pinhais, Bruno Costa do Círculo Militar do Paraná, Felipe Mendes de Ponta Grossa, Fernando da Silva da AVP, Gabriel do Carmo de Londrina, Guilherme Esbario de Ponta Grossa, João Pedro Moreira e João Vitor Costa do Círculo Militar do Paraná, Leonardo de Oliveira de Pinhais, Matheus Sequeira de Maringá, Vinícius Chan do Círculo Militar e Wallace Tomás também do Círculo Militar do Paraná. Nós estamos aqui já em Saquarema esperando por essa seleção, mais informações sobre local de treinamento, período e todas as informações dessa seleção você encontra no site da Federação no setor de notas oficiais. E nós voltamos já na sexta-feira com a convocação da seleção feminina infantil e, claro, a torcida pelo voleibol do nosso estado. E aí 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 Obrigado.